Motoristas de aplicativo, como você viu na reportagem, estão vivendo uma rotina de medo, de cuidado, precaução, em boa parte da cidade de Teresina. Desde os recentes sequestros que foram observados, assaltos, acidente, agora assassinato, a categoria está pedindo, redobrando os pedidos de mais cuidados, para que eles possam trabalhar sem sentir medo, com a segurança mínima que eles precisam. Acompanhe a reportagem no Jornal do Piauí. Seu Pedro Campos, motorista de aplicativo, viveu o momento de terror, ao ser colocado no porta-malas do seu próprio veículo, por criminosos que solicitaram uma corrida. Dois jovens, eram os passageiros, entraram no carro, na hora que eles entraram já anunciaram o assalto, botaram um revólver na minha cabeça, uma faca no pescoço, e dessa, já veio mais dois elementos escondidos, né? E aí todos de faca e revólver, me botaram na mala do carro e foram, ficaram fazendo assalto na cidade. Mais de uma hora eu fiquei na porta-mala do carro. Os casos de violência contra a categoria não param por aí. No último dia 28 de maio, um policial militar de 44 anos, que atuava como motorista de aplicativo, foi sequestrado à noite na zona leste de Teresina. Seguindo a mesma crueldade que fizeram com o seu Pedro Campos, os bandidos colocaram o motorista no porta-malas do veículo. Até a arma do profissional foi levada. Após a perseguição pelos policiais, os elementos acabaram perdendo o controle do veículo e bateram contra um poste. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. Apesar do esforço da polícia, ninguém foi preso. De acordo com o presidente da cooperativa dos motoristas de aplicativo, A situação não é nada boa e está ficando cada vez mais complicado atuar nesta atividade em Teresina. Quando a gente fala que no mês passado, oito motoristas foram sequestrados, colocados dentro do porta-malas e passaram por situações horríveis. Então o que a gente pede? Há mais de um ano que a gente cobra da Secretaria de Segurança Pública do Piauí algum tipo de política pública, voltada especificamente ao combate de crimes contra o trabalhador por aplicativos. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, o Piauí possui aproximadamente 10 mil motoristas de aplicativos, sendo que do total, 4 mil trabalham exclusivamente na profissão. Em Teresina, são 3 mil profissionais ganhando pão de cada dia através do volante. A situação é tão delicada que a violência também atingiu os passageiros do sistema de forma direta e indireta. Um exemplo foi o que aconteceu com o músico Carlos Henrique, de 24 anos, que acabou perdendo a vida quando o aplicativo que ele estava acabou se chocando com outro veículo no cruzamento das avenidas Dom Severino e Presidente Kennedy, na zona leste de Teresina. Para o representante da categoria, para amenizar a situação, é preciso uma tomada de providência urgente, como já aconteceu em outros estados. Isso já é uma realidade em outros estados. No Pernambuco já existe o botão do pânico, no Rio de Janeiro também. Há algumas secretarias de segurança pública que colocam os trabalhadores por aplicativos em contato de tempo real com a polícia através de rádio. Nós solicitamos ao governador, em dezembro do ano passado, após o assassinato de um trabalhador por aplicativo, a implementação do botão do pânico e também de delegacias especializadas de crime contra os trabalhadores por aplicativos. É a situação dos motoristas de aplicativos, que fazem os pedidos, inclusive as solicitações que também foram enviadas à Secretaria de Segurança Pública. E aí